Perdeu Inilem, inilem Silencio 8 silencios instalar Eu ia matar o gudam Eba, peguei a calça do Tyr Silencio Não! Não! Isso... ... não pode... ... não pode... ... não pode... Eu já vi três vezes, não dá? Mais de 200 vezes A leva é uma bota imunda, bró De repente o cinema vai do Trinket O cinema fica acabado, isso é rolado, bró Ele morreu Você viu o que eu já vi Você sabe o que enfrentamos Agora, mortais Segue-me Eu vi a cabeça do meu dinheiro Eita pô, crânio de Gul'dan, mano Caralho, mano A gente fez o trabalho de... Rolar morada e não vem nada O cara quebrou o crânio do Gul'dan, velho É um noob mesmo Pô É porque ele era level só 75, né? 80, né? Aí o Gul'dan é uma merda, pô Quebrava também Quebrava também